Será que isso aqui tá funcionando? Ah, tá ali, tava ouvindo. Começou, né, a live. Gente, se tiver... Cadê? Como é que funciona? Gente, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Se vocês estão me vendo, vocês falem aí. Eu tô nervosa, não sei pra fazer essas coisas, não. E aí, pronto. Começou o pessoal a aparecer aqui. Oi, adoradora do rei. Oi, olá. Boa tarde, gente. Quase boa noite. Ellen. Cláudia Silva. Um beijo. Laiane Duarte. Eu sou apaixonada. Ellen falando. Fernanda. Beijo pra todo mundo. Rose. Muita gente entrando já, né? Tá chovendo aí, Glau? Deslanhe, Lucas. Tá não, mulher. Já tava nublado hoje. Quer dizer, quase todo dia tá nublado aqui. Mas ontem choveu. Mas hoje não choveu não. Mirela. Ai. Mila César. Aqui é do Rio de Janeiro. Um beijo. Mirela. Um beijo pro Rio de Janeiro. Gente. Esperar mais gente entrar aqui pra eu começar a falar mais, né? Enquanto isso, eu vou mandando beijo pra vocês. São os primeiros, né? Mundo da Vanessa. Um beijo. Simone Silva. Cadê a Laira César? Tá aqui, gente. Toda sonhadinha. Laira tá aqui. A Ângela. Ângela, o que mesmo? Ai, quem passou? A Cláudia Dias. Manda beijos pra mim. Cláudia Bahia. Itaberaba. Um beijo, Itaberaba. Ed Cleide. Martiano. Cristiane Neri. Evanilson. Entra ou Evanilson? Um beijo pra todo mundo, viu? Gente, tá entrando aí. Gente, eu sou nova nesse negócio, viu? Eu achei que a internet daqui nem fosse prestar pra fazer live. Porque geralmente fica caindo muito, fica oscilando muito a internet, sabe? Tô mexendo aqui com o celular, já tô vendo torto. Suenha. Calestino. Um beijo. A Brenda Ferreira. Cláudia Silva. Gosto muito do seu canal. Muito obrigada, Cláudia. Flávia Lima, Renata Real, Freitas, Daniele Ribeiro. Beijão pra todo mundo. Jéssica Rafa, Simone Barbosa. Não dá Vanessa novamente. Letícia Queiroz, Sheila. Ana Oliveira, Flávia Santos. Tá entrando mais, gente? Gente, vamos deixando o like aí, viu? Tem 140 e tantas pessoas aí. É, na live só 36 likes. Vamos deixando aí. É a Marley Alves. Adoro você, Glau. Muito obrigada. Beijo. A Gleciane. A Gleciane tá bem aqui no sofá, acabou de entrar. Hein, doida? Um beijo, viu, Gleciane? Ah, Carolina e Stefânia. Boa tarde. Deus abençoe poderosamente. Amém, minha querida. A nós todos, viu? Elaine Silva. Oi, lindona. Você é uma guerreira. Sou do Recife. Manda beijo. Um beijo. Muito obrigada pelo carinho. Eu tô com vontade de botar o óvulo, gente. Mas como eu vou fazer uma aqui e falam, né? Como eu botei aí no título. Eu acho que eu botei, né? Não dá certo botar óvulo. Zé Carlos. Manda beijos pra Camille de Juazeirinho, Paraíba. Um beijo, Camille de Juazeirinho, Paraíba. Muito obrigada pelo carinho, Zé Carlos. Andréia Dantas. Cadê minha princesinha, Lávia Sofia? Tá aqui, gente. Vou mostrar ela, mas não se assuste. Não, que a bichinha tá toda assanhada. Porque eu ainda não arrumei ela, não. Olha. Tá tchauzinho, dá. Oi, gente. Diga olá, gente. Fala. Olha, mas é fofa. Peraí. Você é uma exigente mulher. Te amo. Manda beijo. Tamara Santos. Um beijo, minha querida. Laiane Rafa. Mais gente entrando. Boa tarde, Glau. Neuza Souza. Boa tarde, querida. Aqui é dos Estados Unidos. Mila César. Um beijo para os Estados Unidos. Olha aí, que chique. Sobral Ceará. Um beijo para Sobral. A Ticele Queiroz tá falando. A Beatriz Cavalcante. Glau, confesso que você ficou visivelmente mais linda e mais feliz solteira. Isso é um fato. Beijo. Tia. Legal. Obrigada pelo comentário, tá? Glau, você me inspira muito. Adoro a Francille Lady. Um beijo. Galera de São Paulo aí presente. Um beijão. Ai. Vai botando o dedo na câmera hoje. Adoro. Então, gente. Vamos lá começar, né? Gente, eu resolvi fazer a live por conta que... Eu falei para vocês que ia ter vídeo no canal ontem, né? Mas eu não consegui gravar por conta que... Minhas vizinhas no final de semana estão mais em casa, né? Aí, assim, como eu adoro escutar a musiquinha... Aí eu não pude gravar por conta dos direitos autorais. Agora mesmo, tá... Uma delas tá escutando na rádio. Tá até com medo de dar direitos autorais. Mas... A Laria Sofia tá aqui assistindo o desenho. Eu espero que... Uma coisa barre a outra, sabe? O desenho da Laria Sofia barre o áudio do som da minha vizinha. Tu tá vendo? Tu tá assistindo? O que é que tu tava... Coisando aí? Ah. A Denúbia Serena tá perguntando. Tá conseguindo estudar? A matéria abriu, mas eu não consegui pegar por conta que eu tava com Glau todo dia, né? Agora que hoje eu vou tá dando o encerramento do Glau todo dia, né? Porque como eu não consegui postar o vídeo ontem, eu ia fazer a live. Mas como passou o dia com música aqui perto, eu não consegui postar... Fazer live também, né? Aí hoje eu resolvi fazer... Mesmo com música mesmo. Aí eu vou dar o Glau todo dia como encerrado hoje, hein, gente? Eu vou pra missa daqui a pouco. Resolvi fazer essa live. Me maquiando, sabe? Pra ir pra missa e mostrar pra vocês. Glau, seu nome de verdade é Antônia? É o meu primeiro nome, gente. É Toninha. Ai. Então, gente, bora lá. 200 pessoas, só 104 likes, gente. Bora deixar. Bora lembrar de deixar o like aí, né? E bora pra o que interessa, né? Que é o Maqui fala. Como é que deixa o like? Rapaz, boa pergunta. Deixa aí. Deixa o like aí pra mim, Glaucia. Deixa eu ver. Viviane Ramos é tão bom. Vídeo todo dia. Já estava até acostumada todo dia. Esperava e disse, ô, minha linda, obrigada, viu? Pena que eu não posso, porque... Gente, quem tá... Ó, gente, tô passando aqui o Prime. Quem tá aí... É... Acha que é fácil... É... Fazer vídeo todo dia, sabe? Mas não é não, gente. Tem todo um... Um trabalhozinho pra gente fazer. E também tem... Minha rotina de casa, né? Agora com a Laya, eu sofri pra academia. E agora eu tenho que começar os estudos. Infelizmente, eu não posso postar vídeo todo dia. Provavelmente, eu só faço um Glau todo dia novamente quando eu terminar minha faculdade. Falta um ano e meio, gente. Só. Apenas. Três semestres. Passa rápido, né? Glaucia. A Leila Martim tá perguntando. Quantos anos você tem, a gente acha super nova, muito responsável. Tenho 24, fiz agora. De 25. Gente... O que é que tu tá bodejando aí, Glaucia? A Glaucia tá mangando de mim, gente. Gente, desculpa. Vou tá fazendo esses barulhos assim com o nariz. É porque eu tenho um seste bem chato. Agora, gente, eu já passei o Prime. Vou usar... Essa base aqui, ó. Da Ruby Rose, natural look. Gente, uma coisa que eu andei reparando é que eu fiquei mais clara, gente. Os tons de base que eu tô usando aqui, elas estão mais escuras pra mim. Sabe? Vem sentar na cama. Vem, neném. Aí, eu passo bem pouquinho, sabe? Pra não... Pra não ficar parecendo fantasminha, né? Vou pegar já um espelho aqui. Você faz aniversário no mesmo dia que eu. Fiquei muito feliz. É Enique Cardoso. Ai, que legal, né? A Laila Sofia já mexeu nas minhas maquiagens. Tá tudo aqui em cima da cama. 25 de janeiro, né? Então, gente. Eu gosto muito dessa data do meu aniversário. Eu só não gosto muito porque... Chega o meu ratoliza, né? Porque tem o da mãe, que é dia 1º. O da mãe é dia 1º. Da Laila Sofia é dia 8º. O meu, que é por último. Não dá pra fazer muita coisa. Olha, gente. Como essa... Essa... Essa minha base... Ela tá ficando mais escura pra mim. Mas vou usar até o final. Vou pegar aqui o espelho, meu povo. Gente, eu não relevo aí, viu? Os erros. Que ao vivo é ao vivo, né? Oi, Glá... Núbia Pires. Oi, Glá... Boa noite. Pensa em arrumar outro relacionamento. Não, filha. Não. Não penso, não. Glá, você é linda, né? Precisa de maquiagem. Ô, mulher. Muito obrigada. Mas eu acho que eu preciso. Eu gosto muito. Eu sou muito vaidosa, sabe? Então, eu tenho que passar alguma cor na cara quando eu vou sair. Se não, eu fico me sentindo muito... Muito... Muito estranha no lugar. Eu tenho um rosto muito vermelho, sabe? Por isso que eu gosto de passar maquiagem. Glá, boa tarde. Manda um abraço aqui pra... Pra Costa Verde. Um beijo pra Costa Verde. O Marcelo que tá falando, tá, gente? Não sei quanto é que tem... Quanto tempo vai demorar essa live, né? Porque eu falo demais. Vá assistir, nenê. Vá. Vá, senão eu vou tirar o desenho. Ah, gente. Agora a Laya Sofia tá com o celularzinho exclusivo pra assistir os desenhos dela. A Glaciel trocou de celular e agora a Laya Sofia vai ficar com o antigo da Glaciel poder assistir o vídeo dela, né? Porque, gente, muitas vezes eu já deixei de gravar vídeo porque a Laya Sofia botando boneco. Botando boneco pra assistir no meu celular, né? Aí fica... Vale, meu Deus. Aí fica bem puxado pra mim. Agora eu vou ficar um pouco despreocupada. Boa noite, Glaciel. Um beijo para mim. Moro em São Paulo do Potergi. Olha, o mesmo lugar que a... A Dayane Moura mora. Um beijo, Patrícia Patti. A São Paulo do Potergi também. Limpezo, né? Cadê a Dayane que não entrou ainda na live? Tô esperando, viu, Dayane? Ah, ela deve... Hoje é domingo, né? Será que ela tá na propriedade? Glau, Mila César. Glau, você recebe do YouTube? Sei sim, querida. Já recebo. Viu? Tô aqui espalhando aqui, olhando pra câmera. Não sei nem como é que restaia essa maquiagem. Patrícia Patti, você me notou. Sim, notei. Quando não passa muito ligeiro assim, eu noto, né? Lenira Maria, manda beijo pra mim. Meu nome é Gizane. Um beijo, Gizane. Protetor deixa o rosto mais claro. Ah, então deve ser por isso que eu tô passando... Tô passando protetor solar todo dia. Às vezes eu passo duas, três vezes. Gente, eu tô assim passando bastante a esponjinha que é pra... Ó, vocês notaram a diferença de quando a base já secou? Tô passando bastante a esponjinha que é pra não ficar um tom de... Um tom muito diferente do meu. Vou botar mais perto aqui, né? Eu queria saber ligar o flash aqui, porque já tá de noitinho, né? Lá você vai estar mais feliz depois que se separou. Aí, gente, eu não sei. Tô tremendo, valeu meu Deus. Eu tô com sérios problemas de nervo. É tipo assim, quando as coisas é nova pra mim... Quando as coisas é nova pra mim, eu fico nervosa. Tipo, live. É difícil eu fazer uma live, gente, porque eu sou muito tímida. Aí, é muito novo pra mim fazer live. Aí, eu fico tremendo. Cíntia Moura. Te adoro, manda beijo. Um beijo, Cíntia. Maio com laranjeiras. Oi, 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 oi. Gente, eu faço a máquina... Ultimamente, eu não tô gastando de cor muito pesada. Não, vocês viram aí que eu passei pouca base. E... Logo depois, eu já venho com contorno. Não, contorno não. Com pó. Pó com practo. Só que não. Pera aí, eu vou pegar. Pó banana, gente, ó. Pega um pó banana. Muita calma nessa hora. Aí, eu pego um pouquinho com a esponja queijinho. Sela aqui abaixo dos olhos. Cadê meu like, Luiz? Você já deixou meu like? Já. Ó, aqui abaixo dos olhos. Nessa região aqui do nariz. E... Na região do queixo. Vale, meu Deus. Não tô enxergando nada. E... Aqui na região da testa é as partes mais oleosas, gente. Aqui no nariz, assim, eu não passo, não. Porque eu passo contorno. E passo bem por aqui, assim, ó. No lugar que fica... Abaixo do contorno. Bem pouquinho. Lara Santos, Lara. Te amo, minha linda. Vale assim, sua filha é linda. Manda beijo pra mim. Sergiane da Pedra Pernambuco. Um beijo, minha linda. Ó, sim, batendo, gente. Primeira chamada pra missa. Tem que me apressar que ainda vou arrumar os cabelos da Laila. Banhar lá, ela se eu fia. Arrumar os cabelos dela. Ai, que não vai, não. Eu vou, minha filha. Por isso... É. A Gleiceli também tá querendo... Quer dizer, eu chamei a Gleiceli pra ir pra missa. E ela ainda tá aqui. Moço, moçando. Ó, o meu sexto chato de novo. Aí, gente, eu venho com o pincel, ó. Retirando o excesso. Valeu. Tá, cara. Agora, gente, eu pego esse pincel aqui, ó. Chanfrado. Ele é da Macrylan. Venho com essa paleta de som... De contorno. Pego esse tom aqui, ó. Gente, tá sendo a make... É... Que eu tô mais fazendo. Sempre faço desse jeito, ó. Preparação de pele, principalmente. Aí, eu dou aquela chineladinha aqui, ó. No contorno. E vou esfumando. Vocês tão escutando o sim da igreja batendo? Porque é bem pertinho da minha casa. Sou de Santa Cruz do Capibaribe. Pernambuco. Amo muito seus vídeos. Feiras de Pernambuco. Betânia Lima. Um beijo pra Capibaribe. Sim, tão escutando o sim da igreja? Então, eu tô chegando aí, ó. Sim, tô escutando. Caso é a dezessete. Falando o que, linda? Não entendi. Gente, vocês tão vendo aí direitinho a imagem? Tô achando tão escuro aqui, né? Um dia eu compro aquelas iluminações pra mim. Se Deus quiser. Beijos pra Cuiabá. Beijo, Cuiabá. É de Nélia, Vieira. Beijo pra Lari, eu queria mandar um beijo pra todos... Neném! Manda um beijo aqui pra todo mundo na live, assim, ó. Um beijo, povo. Fala. Um beijo. Bombo. É povo, moleque. Bombo. Não consegue falar, bichinho. Quantas horas tá aí? Seis horas, gente. A primeira batida do sino é seis horas. Inclusive, já me bezei. Uhum. Passa, batom, passa. Cadê? Não, você não vai passar batom. Não vai passar batom? Gente, já tá com eles oito minutos de live, viu? Eu ainda tô aqui na frente. Mas não faço muita corra, não, gente. Vai. Batom. Cadê o que eu passar? Mas? Passa, não. Final do grau todo dia, né? Bem bom, né? Uma live pra encerrar o grau todo dia. Gente, eu comi tanto hoje. Pensa. Uma mulher que comeu, fui eu. Fiz uma lasanha. Lembra da lasanha que eu fiz aqui pra chamear o povo? Fiz uma do mesmo jeito hoje. Aí chamei a mãe e a Gleice Leza pra comer comigo. Mas eu comi. Pensa. Portugal. Marcando presença aqui. Oi, a Vânia Simões. Lá, manda um beijo pra Portugal. Um beijo. É a Tita. A Tita tá falando que tá vendo a live do celular do marido dela. E ela é de Rondônia. Um beijo. E muito obrigada. Um beijo pra Rondônia também. Aí, gente, eu faço aqui um pouquinho. Eu fico em dúvida se olho pro celular ou pro espelho. Esse batom sai. Que batom é? Tu passou o batom na boca agora, Guilherme? Tu passou? Que batom? Pega demaquilante doida. Minas Gerais. Minas Gerais. Minas Gerais. Cadê? Daniele Costa. Marcando presença. Na live. Gente, cadê os likes? Viu? Os likes não estão batendo com as visualizações. Olha o like. Quem dá mais? Quem dá mais like? Ó, Itamira Scarla. Vilma Fernanda. É... Um beijo. Terezinha. Ô, Terezinha Piauí. Dá uma... Vale, meu Deus. Passou. Alzenira Martins de Terezinha Piauí. Um beijo. Gente, com o contorno eu ainda passo, ó. Eu... Com o mesmo pincel eu passo bem aqui em cima. Só pra dar aquela... Aquela... Sombreadozinha aqui. Tipo como se fosse o sombreado natural do olho, né? Aí eu passo. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Porque não tem iluminação aqui, ó. Sou de Crata. Mando um beijo. E Delvânia. Um beijo pro Crata. Um beijo. E Delvânia. Porto Alegre. Marcando... Mersense. Presença. Kellen Salles. Gente, desculpa. Não é. Eu vi os erros de falação, falatório. Sinto falta de comentário. Gente, eu morro de saudade de vocês comentando lá. Ter o feedback de vocês. Mas infelizmente eu ainda não consegui tempo de avaliar meus vídeos antigos. Retirar algumas coisas. É... Reti... Reti... Abriu o batom? Abriu. Não pode, neném. Abriu. Não pode. A mamãe chata. Tem que retirar alguns vídeos às vezes. Não sei. Vai que dá certo em voltar aos comentários, né? Patrô. Ai. Patrô. 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 Você aqui. Coisas da Nair. Patrô. Será que é tudo isso que ele tá falando? O quê? Castilhas do Sul marcando presença. Patrô. 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 Oi, gente. Minha preparação de pele é basicamente essa. Pronto. Patrô. Patrô. E no olho. Que eu tô saindo bem basiquinha, sabe? Não faço quase nada. Oi. E agora eu vou só ajeitar a sobrancelha aqui. Pra encher. Olha, cadê meu pincel? Dá um oi na live, oi se é. Descer antipática. Oi. 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 Make perfeita. Parabéns. Não tão perfeita, mas a gente tenta. Gente, olha como a minha sobrancelha é falhada, natural. Glau. Oi, Glau. Manda beijo, João Pessoa Paraíba. Um beijo pra João Pessoa, Maria Eduarda, né? De João Pessoa Paraíba. Agora é o momento que a gente tem que ficar bem quietinho, né? Porque sobrancelha é um bicho que dá trabalho. Tá entendendo, Cláudia? Ah, eu peguei o pincel errado. Desculpeu. Não. Passa, batom, você. Ah. Passa aí, vai ser um batom em você. Tu passou qual, Marcella Ouro? Um beijo. Por que tu passou? Eu que só pedi você. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo, Natitia. Um beijo. Um beijo, Natitia. Um beijo. Desliga bem aqui o celular, Gluteira, que ela tá assistindo. Um beijo, Natitia. Um beijo. Um beijo, Natitia. Gente, o que vocês estão achando da live? Valeu que legal. Agora tem mais live do que visualização. Graças a Deus. Melhor, né? Um beijo, Natitia. É porque algumas pessoas saíram, né? Não. Eu já acho que eu já vou pra casa. Tu vai pra missa, né? Vou. Tu vai de vestido? Eu vou com esse vestido. Tá feio. Não fiz sandália, não. Rasteirinha? É, aquela rasteirinha de bolinha. Eu vou de tênis, de calça, conduzir de manga, comprida. Foi bem freira. A Glênia será bem freira. Mas tem que ir. É bem coberta mesmo. A mãe de gêmeos, Glênia Tainara. Só falta o YouTube poder liberar os comentários aqui no seu canal. É, gente. Eu te espero ansiosa por esse momento. Porque é tão bom conversar com vocês no comentário. Apesar de eu, às vezes, não conseguir responder todo mundo. E algo? Eu acho muito bom ler os comentários. Não pode. Não pode. Eu quero. Gente, eu tô comendo tanto que eu tô tão cheia. Afadigada. Olha, eu disse que a gente tem que ficar quieta na hora de fazer a sobrancelha. Que quieto, não. Que quieto, não. O quê? Que quieto, não. Não tô entendendo, não. Que quieto, não. Será que ela tá querendo dizer ficar quieta, não? Não. Amazônia, olha. Amazônia, marcando presença na live. Um beijo pra Amazônia. Quem vai eu encontrar? Qual o nosso encontro na igreja? Acho que o nosso encontro na igreja. Eu queria... Eu queria ficar na parte dele, pois. Eu queria ficar lá fora. Não vai que choque. Embora a gente não seja assim, tá? Ó, a mamãe tá falando com as titias. Vou deixar o dinheiro aqui, quando eu vi a gente ouviu. Gente, e aí? O que é que vocês estão achando da live? Me vendo assim, ao vivo e a cores? Sem edição? Bem Nike a sobrancelha. Minota Glau, manda beijo. Cadê? Ah, Angélica Ferreira. Um beijo, Angélica. Galera de Belo Horizonte. A Luciene Barbosa tá excelente. Um beijo, Luciene. Minha companheira mais... Como é que diz? Mais ativa no canal, no Instagram. Quer dizer, tem muitos ativos, né? Mas... Tchau. Sempre tem um bom feedback da Luciene. Tchau, Graciela. Até mais tarde. Eu acho que tá, Graciela. Ai, meu Deus. Muita calma dessa hora. Gente, só um minutinho aí. Que eu vou terminar de preencher essa sobrancelha aqui. Que essa daqui é... É mais trabalhoso. Mano... Gente, leu já, viu? Os comentários. O chat, como é que fala? Vocês gostaram da ideia de ser uma live? Vai encerrar o laudo todo dia. Gente, eu tô me admirando na internet, viu? Tá fechado o portão, Luciene? Não, não. Deixa a chave lá ou não? Deixa. Depois eu pego. Sim, Glau. Gostei da ideia. Raíla Costa. Que bom, meu povo. Gente, não sei como é que se tá legal essa sobrancelha. Aparentemente aqui tá. E a Make? O que vocês estão achando? Gente, minha sobrancelha é bem diferente, viu? Vou apressar aqui, porque a gente tem que arrumar lá na Sofia. Eu acho que pronto, gente. Faz mais... Faz mais live, amiga. Por favor, manda um beijo pra Sofia. Tô na conta do meu marido. Meu nome é Tita. Ah! É Tita, né? Um beijo, viu? Lá, Sofia. A titia Tita tá mandando. Manda um beijo pra titia Tita também. Vem, manda. Vai, tira a chupetinha e manda um beijo pra titia Tita. E pra todas as outras tias que estão assistindo nós agora. Ó, gente. Nois! Tchau! Tchau! Ó, gente, agora eu vou só passar um rimeuzinho. Uma máscara de cílios, né? Aí eu uso essa. Trópico. Tô usando no momento. Confesso que eu comprei enganado. Eu pensei que era que tinha o pincelzinho pequenininho. Mas aí é o que tem um pincel grande. Aí quando eu abri, né? Eu vi aquela decepção. 28 minutos já de live. 29, em um caso. Tchau, meu amor. Vá agora não, amor. Deixa eu terminar a make. Ou você espera que eu já vá embora? Vá embora. É, gente. A Laila Sofia fica muito quietinha mesmo. Tendo alguma coisa pra ela se enterter. Uma benção. Tem que nascer os dias que ela tá querendo ficar só grudada em mim, mas... Eu enterter ela quando eu sempre falo alguma coisa. Pra não poder fazer as outras. Tem pra fazer, né? Além de cuidar dela. Eu tenho raiva dos meus cílios bem aqui, que sempre fica muito separadão. Aí eu faço duas camadas, gente, dessa máscara. Ah, tá. Tá certa. A Laila Sofia me fala. Não, eu só respondi a Laila Sofia, amor. Ah, entendi. Desculpa. Gente, e aí? Vocês acham que eu combino mais com make zona bem pesada ou essas make mais levinha? Mais menininha? Eu tô adorando essa vibe dessas make mais naturalzinha, sabe? Já fui muito de gostar de olhão, bem esfumado, tá? Bem marcado e tal, delineado. Hoje em dia eu tô gostando mais assim, bem natureba. Ai, gente, é tão tenso passar rímel e falar ao mesmo tempo. Se só passar o rímel, a gente já caga tudo. Opa, desculpa. A gente já borra tudo. Imagina. Esqueci que a gente tava ao vivo falando palavrões, né? Se palavrão não tá um palavrão. Opa, quer ver o que é borrado? Glau. A Flávia Lima tá falando. Glau, dê mais atenção às mensagens que você tá recebendo. Você faz ao vivo muito mal. Tá dando atenção. É porque eu tô maquiando, minha querida. Não tem como ficar lendo direto. Tá certo? Vai me desculpando aí, mas... Principalmente nessa hora aqui, ó. A hora mais tensa. Tá certo? Vou já, viu, gente? A Emily. Beijo, Emily. Ó, gente. Com duas camadas, ó. Uma camada... Ou... Uma camada, duas camadas. E depois que eu tenho que finalizar esse segundo... Mal consigo me ententear. A Betty é falando. É complicado, viu? Também fazer isso aqui. Desmaquiar e falar. Eu confesso que... Eu me atrapalho toda. Até que tô desenrolando bem aqui. Eu acho, né? Eu que... Não sei vocês, mas... Cada um pensa de uma forma diferente. E até que hoje eu não tô fazendo aquele negócio. Caras e bocas aqui. Vou passar o rímel. Vou até comportar as minhas caras e bocas. Tenho que olhar a hora. Amigo, isso é sete horas. Seis e dezessete. Mas eu tô terminando a maquiagem. Eu vou só pentear o cabelo. Amarrar a parte da frente. E ajeitar lá. E eu acho que dá tempo de chegar na hora. É, gente. Eu passo bastante tempo. E eu só na máscara de cílios. Porque meus cílios, eles são rebeldes. Eles querem ficar tudo separado. Eles são desunidos. Aí eu tenho que fazer um jeitinho pra ele ficar um pouquinho mais volumoso. Você aprova o vídeo de uma mulher forte, feliz, sozinha, sim. Obrigada. Um beijo. Pronto, gente. E agora... Pra finalizar... Eu só venho com o lip tint da vovó. Esse laranjinha aqui. Aí eu dou uma passadinha aqui, ó. Pra dar uma rosadinha na boca. Vou pegar o espelho. Ó. Nem boto muita força na mão, não. Dou uma espalhada com o dedo. Renata Real, você tá ótimo. Obrigada. Tá vendo, gente? A Laércio ria assim, aqui, lá atrás, sozinha. Ó. Marinéia Pereira. Olha lá, esse aqui tá igual um papagaio. Tá assim, um papagaio novo. Ah... Dia a dia de uma mineirinha. Um beijo. Ó, gente. Fica assim. Aí, gente. Pra finalizar... Cadê meu brilho? A Laércio Fionne tava com meu brilho. Não sei o que foi que ela fez. Mas tem outro aqui. Ó, esse daqui é aquele glosszinho da Avon. Bem baratinho. Eu passo por cima, ó. Vai ficar a boca bem... Bem mais... Grossinha. Porque já é... Porque Botox aqui não precisa não, né, gente? Botox que bota na boca, né? Pra enchimento, né, Bia? Deixa eu ver se tem mais comentário. Linda, perfeita. É, linda, perfeita. Só de pai, né? É, Rose e Sil. Obrigada, minha linda. Sua mãe... Só tem você e sua irmã de filha, Glau? Não. Tem. Tem mais... Tem mais três. Outra coisa que eu passo horas passando, viu? É gloss. Adoro. Sonael e Araújo. Um beijo. Um beijo, Sonael. Sim, minha mãe. Tem mais dois homens e uma mulher. Olha lá, Isufi, assim, maquiando. Pois é, gente. Ela adora mexer, assim, nas coisas. Pronto, gente. É a make bem simples, bem básica. O que vocês acharam? Ó. O lábio fica bem rosadinho, assim, ó. Bem natural. Eu tô amando essa vibe. Aí eu solto o cabelo, né? Dá uma penteada. Ó. Claro que tá alta agora, né? Eu vou fazer, tipo, aquele negócio, assim, que eu adoro fazer aqui, ó. Mas tem que ajeitar direitinho. E, gente, já estamos 36 minutos de live. Agora eu vou dar um pouquinho mais de atenção pra vocês. Falar o nome de algumas pessoas. Ezequiel Pereira. Será que é meu tio? Será? Fiquei na dúvida agora. Eu tenho um tio chamado Ezequiel Pereira. Me manda beijo igual. Silvane de Curitiba. Um beijo, Silvane. Canal Lauriceia Barbosa. Oi, Lauriceia. Um beijo, minha linda. Um beijo. Você vai falar com a titia ainda? Eu vou. Gleice Ribeiro. Fala meu nome e manda beijo. Um beijo, Gleice. Nilde. Nilda Brito, me nota. Notei, querida. Um beijo. Janete Lima Dutra. Sou de Tabuleiro do Norte. Adoro o seu canal. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Sorry. Desculpa pelo escarro. É porque eu tenho essa moda. Esse costume é feio. Sergipe. Sergipe em peso na live. Dores SP. Né, gente? Sou de Acro. Manda beijo. Um beijo. Gente, vou esperar só fazer os 40 minutos de live pra encerrar, tá? Pra eu poder ajeitar a live. Eu sou fio pra nós ir pra missa, tá bom? Porque a missa já é sete horas. Manda um beijo aqui pra Bahia. Um beijo, Bahia. Sim, escarro, mulher. Porque é uma moda que a gente fala aqui. Um ditado. Geisa Mara. Me nota, Glau. Notei, amor. Um beijo. Glau. A Rosa Silva. Glau. Me dá um beijo pro meu filho, Rafael. Um beijo, Rafael. Ai, eu tô, eu tô fadigada. A fadigada, gente, é sem ar. Eu tô muito cheia. Glau, manda um beijo pra Nota Passos. Minas Gerais. Um beijo. Tchau, querida. Manda beijo, Sergipe. Um beijo, Sergipe. Daniele Fernandes. Priscila Lemos. Jardim Ceará. Um beijo. Manda beijo pra Sergipe. Já mandei, eu acho. Por favor, manda um beijo. Maicon. Como é Maicon? Maicon Laranjeiras. A Raíla Costa. Continua assim. Essa pessoa maravilhosa. Adoro você. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Manda um beijo pra Portugal. Um beijo, Portugal. Olha que chique, gente. Estados Unidos, Portugal. Ah, gente. Fez os 40 minutos, viu? Eu vou terminar de ajeitar. Vou ajeitar a live da Sofia. Terminar de ajeitar. De me ajeitar pra poder ir pra missa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da live. E espero que vocês tenham gostado do Glau todo dia. Quero agradecer muito a todos vocês por terem me acompanhado durante esses 31 dias, tá certo? Direto. Vocês aí que assistiram todos os vídeos do Glau todo dia. Muito obrigada mesmo de coração. Deus abençoe cada um de vocês. E multiplito de bom na vida de vocês, tá certo? Então até a próxima semana. Até amanhã. Não sei, gente. Como é que vai ser? Se eu vou voltar a rotina... Não sei se eu vou voltar a rotina no canal já nessa semana. Ou só na próxima. Mas qualquer coisa eu comunico vocês pelos stories do YouTube. Ou lá no Instagram. Inclusive se você não me segue no Instagram, faça seguir que eu posto bastante coisinha lá em primeira mão. Tá certo? Então até a volta da rotina normal de vídeo. Tá bom? Um beijão pra todos vocês. Muito obrigada por terem acompanhado essa live gigante. E fiquem com Deus, tá certo? Beijão. Não sei nem como finalizar a live, mas vamos lá, né? Como é, gente? Amatuta. Confesso, gente. Não tenho vergonha de dizer. Sou matuta. Achei.